Pneus de 2022, ondulações em Austin e as expectativas para o Grande Prêmio das Américas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos aqui falar tanto de coisas relacionadas a 2022 como também em 2021, o próximo Grande Prêmio que está chegando, mas antes disso passa lá no Ressaca Express, Flávio Briatore está de volta e lá falamos como que isso está acontecendo na Fórmula 1. Agora voltando aqui, vamos falar sobre os pneus Pirelli, isso porque foi oficialmente confirmado pela Pirelli que os testes com os novos pneus para 2022 foram concluídos. Alguns números foram divulgados e é bem legal de ver aqui essas estatísticas, eu vou passar para vocês agora. foram usados 1.568 pneus e foram dadas 4.267 voltas. A Pirelli chegou a produzir 70 protótipos virtuais de compostos e 30 desses compostos acabaram saindo do virtual e foram para o real, para o físico para poder ser testado. Desses 30 sairão os 5 que iremos conhecer ano que vem como sendo os compostos para serem utilizados durante a temporada. Os testes foram realizados em 10 circuitos diferentes misturando tanto condições de pista seca quanto condições de pista molhada. no total foram mais de 20 mil quilômetros percorridos. 9 das 10 equipes do GRID participaram, a única exceção foi a Williams que por conta de custos para poder fazer um carro ali de modelo para testar acabou preferindo não participar. Então é a única equipe que acabou não tendo dados, mesmo que preliminares, dos pneus de 2022. Vale lembrar que esses pneus de 2022 serão maiores, eles mudarão o sistema de aderência dos carros e não param por aí as notícias sobre os pneus. Isso porque em 2022 devemos ter pitstops mais lentos, isso de acordo com a matéria do automotor um esporte que está aí na descrição, lembrando sempre que as fontes ficam aí embaixo para que vocês consultem para que vocês vejam de onde estou tirando as informações. De acordo com essa essa publicação as equipes já estão estimando a perda em alguns décimos ou talvez até mesmo um segundo nos pitstops do ano que vem, isso porque esses novos pneus serão mais pesados e tem uma construção diferente que dificulta a retirada. Então vai ser um pouquinho mais lento do que já estamos acostumados até porque em 2021 mesmo já teve uma mudança no regulamento de pitstop, pitstop você deve se lembrar, que foi até bem polêmico né, de que a automação que era principalmente por parte da Red Bull não poderia mais ser utilizada tanto na troca quanto na saída do carro, da liberação do carro dos boxes. Com isso as equipes passaram a fazer pitstops bem mais lentos. Algumas equipes estão tendo dificuldades de se manter abaixo dos três segundos enquanto a Red Bull sofreu bastante no início e agora no último grande prêmio parece ter recuperado um pouco da forma. Mas ainda assim, tem pitstops ali em 2.1, 2.2, 2.3 estão sendo mais raros e somando isso a informação que demos agora de que deve ser mais lento no ano que vem, podemos sim esperar pitstops na casa dos três segundos. Isso seria algo parecido com 2010, quando o reabastecimento foi retirado da Fórmula 1 e as equipes ainda estavam aprendendo a lidar com esse sistema de troca de pneus bem rápidos. Eles ficavam ali em 3. alguma coisa, em 3, às vezes 4 segundos. É claro que hoje em dia 4, 3 segundos é muito ruim, mas na época era realmente algo bem rápido e claro aí foram modernizando até chegar ao ponto de 1.8 como a Red Bull fez em algumas ocasiões. Mas e aí, o que você vê dessas novidades dos pneus de 2022? Diz aí nos comentários tanto sobre os boxes quanto a mudança por si só para os pneus aro 18. Lembrando que os os pneus atuais são aro 13, né? Eles são menores mais leves mas agora serão aro 18, as novas rodas. Vindo agora para 2021, o grande prêmio dos Estados Unidos no circuito de Austin sempre tem como reclamação recorrente as ondulações, os bumps. E os pilotos já vinham reclamando disso há algum tempo em 2019 quando a Fórmula 1 esteve lá reclamaram bastante, mas parece que de lá para cá piorou a situação do asfalto de Austin. A MotoGP ameaçou não correr lá em 2022 porque a corrida que teve em 2021 foi muito ruim na categoria. Os bumps, as ondulações estavam terríveis. E então sabendo disso Pierre Gasly falou sobre esses bumps que parecem estar piores mesmo com o asfalto tendo passado por algumas revisões. Acho que pode ser um final de semana complicado, tendo em vista a MotoGP há algumas semanas. As ondulações já estavam ruins na última vez que estivemos lá, mas agora parecem ainda piores. Então você vê que o Gasly já está falando que pode estar pior, mas a Fórmula 1 não está parada no que diz respeito ao asfalto de Austin. O diretor de provas da Fórmula 1 Michael Masi falou sobre o assunto. O que fizemos é que desde o evento da F1 em 2019, uma grande parte do circuito foi recapeada para conter alguns dos problemas vistos. As áreas que os pilotos da MotoGP reclamaram foram outras e Tony Cotman, que é um dos melhores inspetores de circuitos da FIA, já foi a Austin nessa semana fazer um relatório. O circuito está fazendo algumas mudanças para resolver parte das preocupações. Temos tempo para isso, então veremos o que será possível fazer. Portanto, dá para ver que a Fórmula 1 já está buscando sim conter alguns dos problemas, mas essas ondulações podem acarretar alguns problemas para as equipes, às vezes dependendo da ondulação até mesmo danificar o carro. Nós já vimos algumas vezes os carros saírem danificados de grandes ondulações, principalmente no que diz respeito ao asfalto zebra. Nesse caso, sendo só o asfalto e numa reta de alta velocidade, por exemplo, pode causar muitos problemas. Mas agora vamos falar rapidamente do que eu espero para esse grande prêmio dos Estados Unidos. É claro que a Mercedes chega como favorita não somente pelo desempenho desde Silverstone dos upgrades que deram uma melhora nítida, notória para as flechas de prata, mas também porque a Austin é historicamente uma pista em que eles se dão muito bem, principalmente Lewis Hamilton. Então nesse caso a Red Bull deve chegar com uma mentalidade de minimizar danos sabendo que México e Brasil podem ser melhores melhores para os taurinos. Mas falando de Austin em específico, a Mercedes conta então com Hamilton e Bottas com seus motores novos, com um carro que em tese está muito mais rápido do que nas provas iniciais da temporada e também com o histórico excelente de boas performances. É um circuito que realmente se encaixa muito bem na proposta do carro da Mercedes. É claro que a Mercedes aumentou o rake do seu carro e nós não sabemos se isso vai ser útil em todas as pistas como tem sido desde Silverstone, mas se isso pode acarretar em algum problema em pistas que eles já eram favoritos. Então é claro que a Red Bull ainda tem uma chance de vitória, nós podemos falar que a temporada 2021 está trazendo resultados às vezes até surpreendentes como Alpine vencendo, McLaren, então não podemos descartar a Red Bull. No caso da briga corrida mais pelo meio pelotão, é claro que Ferrari e McLaren vão duelar ferrenhamente e claro que também o meio do pelotão vai ser muito embolado como tem sido o ano inteiro. Já tem alguns anos que esse meio de pelotão, meio de grid tem sido muito bom de acompanhar porque é muito difícil cravar um favorito. Cada corrida uma equipe se supera, uma equipe se sobressai e agora com a Williams nesse bolo fica mais legal ainda de acompanhar porque é mais uma equipe brigando por pontos. Então eu fico com o seguinte, vitória da Mercedes e Red Bull logo atrás, mas McLaren e Ferrari beliscando o calcanhar da Red Bull enchendo bastante o saco e no meio do pelotão aquela galera mais para trás tendo uma boa briga entre Williams, Alfa Tauri, Alpine, enfim esse pessoal brigando bastante. Qual a sua opinião sobre isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!